Mas atenção, porque os golpistas já estão de olho no saque do Fundo de Garantia dos Brasileiros. Milhares de mensagens falsas atribuídas à Caixa Econômica Federal estão em circulação. Por hora, são registrados em média mais de 2 mil novos acessos à fraude. A cada dois dias, 100 mil pessoas podem cair em golpes que começam por simples mensagens de celular. Entre elas, vítimas que têm direito a sacar o Fundo de Garantia. O trabalhador recebe pelo celular uma mensagem como essa. Você tem direito ao saque. E dá o passo a passo para concluir a falsa transação, repassando o número do CPF e até a senha do cartão. A mensagem ainda orienta o compartilhamento do site com 10 amigos. Quem não suspeita da fraude e finaliza o processo, acaba caindo no golpe. Com essas informações, os criminosos conseguem sacar o dinheiro da conta das vítimas. O golpe está de olho nos 40 bilhões de reais do FGTS, o Fundo de Garantia, que estão disponíveis desde ontem para 96 milhões de trabalhadores. Tem que ficar de olho, sim. Para não perder esse dinheirinho. É que senão perde, né? Aí você fica contente para tirar, você chega e não tem nada, né? Então tem que ficar muito esperto, porque senão acaba perdendo, né? O crime é investigado pelo Núcleo de Delitos Cibernéticos. Uma pessoa que se vê vítima de um golpe desses deve e pode pedir ressarcimento ao banco. Isto também é um crime. Então ela deve se comunicar com uma delegacia de polícia ou com o Ministério Público. Então fique atento. Qualquer SMS que for recebido com o nome da Caixa, com o nome do FGTS ou em nome do governo, não dê sua senha, não coloque nenhuma informação pessoal, pois não é o procedimento hoje adotado no saque imediato. Teresinha se preocupa com a mãe que mora sozinha no Piauí. Ela pega aqui a senha dela e dá para qualquer uma pessoa, porque ela não sabe sacar. A senha não é para se dar para qualquer uma, é só você, é sua senha. Se não, o pessoal vai lá e tira seu dinheiro todo de lá. Tchau.